Neste vídeo, vou mostrar como você pode remover o botão, adicionar aos amigos, no Facebook. Este é o botão em questão. Ao remover, você impede que pessoas desconhecidas te enviem solicitação de amizade. Para verificar como está o seu perfil, faça o seguinte. Entre em sua conta do Facebook, e toque neste ícone para acessar o seu perfil. Aqui toque neste botão com três pontinhos. Agora toque na opção, ver como. Agora você poderá visualizar como as pessoas veem o seu perfil. Repare que o botão, adicionar os amigos, está visível. Agora volte até o perfil, para que possamos começar o processo para remover este botão. Aqui toque nestes três traços no canto superior direito. Agora toque no ícone da engrenagem para entrar nas configurações. Aqui role a página para encontrar a opção. Como as pessoas encontram e contatam você. Agora clique na opção, quem pode lhe enviar solicitações de amizade. Aqui selecione a opção, amigos de amigos, e pronto. Agora basta voltar e fazer o mesmo processo do começo para verificar como seu perfil está agora. O botão, adicionar os amigos sumiu. O botão, adicionar os amigos, e pronto. O botão, adicionar os amigos.